. Próxima estação, Next Station Giovanni Gronk. Desembarque pelo lado direito. . 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 Próxima estação, Next Station Santo Amaro, acesso a CPTM, Access to Train Service, desembarque pelo lado direito. Doors are closing. Próxima estação, Next Station, Next Station. Next Station, Next Station, Next Station. Próxima estação, Next Station, Lago 13. Desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station. Próxima estação, Next Station. 509, um trem avaliou na plataforma de APN, aí você irá trocar de via no X-47, aí você informa aos usuários para desembarcar pelo lado esquerdo, que esse é ali. E aí